O Dia Nacional do Atleta Paralímpico, 22 de setembro, é uma data que homenageia e divulga aos paraesportistas do Brasil, através de festivais esportivos em todo o país. Em Segipe, o Festival Paralímpico será realizado no Ginásio de Esportes da Universidade Federal de Segipe, das 8h30 às 11h da manhã, e contará com a participação de 150 pessoas de 10 a 18 anos de idade. O coordenador da ação na UFIS é o professor do Departamento de Educação Física, Marcelo de Castro, que destaca a oportunidade de valorizar o paraesporto. A gente vai estar dando oportunidade a esses jovens, alunos com deficiência, de terem o contato com o esporte, com as práticas esportivas. A gente vai desenvolver aqui, nesse nosso evento, badminton, bocha e atletismo. Então, acho que a ideia é que eles consigam experimentar essas modalidades, para, de repente, num segundo momento, tentar embruticar um acompanhamento, uma participação mais efetiva em alguns outros projetos, tanto na universidade como em outros lugares também. Além do interesse em divulgar e incentivar os para-atletas, o festival tem como objetivo integrar pessoas que não têm deficiência, como explica o professor. A trata dessa questão do dia da atleta para o Olímpico é justamente que as pessoas conheçam o que é o esporte para a pessoa com deficiência. Então, muitas pessoas talvez nunca tenham se dado conta da dificuldade que é de alguém jogar algum implemento, segurar uma raquete ou fazer uma corrida, que são coisas bem usuais, assim, de você lançar, arremessar, correr, saltar, pular. Esses movimentos naturais, às vezes, a gente acha que são tão básicos, mas que talvez, em virtude da limitação motora ou da limitação intelectual que algum desses alunos possam vir a ter, as pessoas não acreditam que elas seriam possíveis de executar a ação. Então, ver pessoas com as suas limitações superando essa barreira esportiva, acho que é um grande aprendizado. Além do Festival Paralímpico, Marcelo de Castro ressalta outros projetos para esportivos que são desenvolvidos no Estado. Do governo do Estado, que ele faz as suas atividades aqui na pista de atletismo da Universidade. O projeto do professor Filipe, de autoreofilismo, também que é dentro do Departamento de Educação Física. A gente tem uma equipe de vôlei sentada, que trabalha, que treina no Colégio Master e no Instituto Federal de Sergipe. Tem um atleta que treina tênis no SET, que é o Centro de Treinamento em Tênis. E o projeto parágio esportivo que ocorre dentro da Universidade, que a gente tem badminton, handball em cadeira de rodas, tênis de mesa, bosta e atletismo. Esses são os projetos que eu tenho conhecimento, além do projeto de natação do professor Ivan, que funciona no José Peixe. O Brasil atualmente é uma das nações com maior representatividade a nível de desporto paralímpico, com atletas que são referências internacionais. Vale lembrar que o esporte, principalmente para esportivo, é um instrumento de transformação social, sendo necessário o fortalecimento de políticas públicas de inclusão para a desportiva. Com supervisão de Josafa Neto, Aila Cardoso para a Rádio UFIS FM. Dez anos de música e informação em sintonia com você.